E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você alterar a velocidade de um vídeo utilizando um recurso nativo. Tem um vídeo aqui de teste que eu ando usando nesses recursos dessa ferramenta nativa. Se eu clico nele, ele já tem aqui uma velocidade normal e padrão. Essa aqui é a velocidade que realmente o vídeo foi gravado. Pode acompanhar, é uma velocidade tranquila aqui para acompanhar, apesar de ser um vídeo pequeno de apenas 35 segundos. Mas nós vamos acelerar ele ou também pode deixar ele aqui mais lento. Para isso, você vai clicar aqui na lupa do Windows e aqui na lupa você vai digitar por fotos. Esse aplicativo Fotos, ele permite algumas edições em imagens e também em arquivos de vídeo. Vamos clicar aqui em fotos. Na parte de fotos, ele vai abrir. Se você já teve algum projeto que você fez, ele pode até abrir aqui. Eu vou até limpar esses aqui para não ficar confuso. Vou limpar alguns projetos que eu fiz aqui com testes. E depois nós vamos seguir para a adição dos arquivos. Vamos adicionar aquele arquivo que nós vamos editar. Você vai clicar nessa parte aqui, nessa barrinha, perto de Procure Pessoas, Lugares ou Coisas. Tem um ícone pequeno. Você clica nele e vem Novo Projeto de Vídeo. Em Novo Projeto de Vídeo, o primeiro passo é dar um nome. Eu não vou mudar o nome, vou deixar Novo Vídeo. E esse nome será o nome do vídeo quando você exportar. Como eu disse, vou deixar Novo Vídeo e vou clicar em OK. E depois vamos ali no botão Adicionar. Está no botão esquerdo. Vou clicar em Deste Computador. E aqui, Adicionar deste Computador, eu vou direcionar para onde está o meu vídeo. O meu vídeo está na área de trabalho. Se chama Vídeo para Teste e vou abrir. Ao clicar em Abrir esse vídeo, Adicionar, Abrir. Agora eu vou colocar ele na guia de Storyboard. Que é onde você vai fazer as edições. Temos lá o Storyboard, vou arrastar lá para baixo, deixar ele ali em Storyboard. Beleza. Quando você adiciona um vídeo aqui, você percebe que ele habilita alguns botões na parte de cima. Então você seleciona o seu vídeo. Selecionei, deixei ele chocado. Vou agora ali em Velocidade. Temos essa opção aqui, Modificar a Velocidade da Reprodução. Posso clicar em cima. E aí ele tem algumas opções. Ele está no normal. Eu posso deixar mais lento. Então vamos colocar aqui, mais lento. E vou dar o Play para verificar como ficou. Pode notar que agora ele está bem mais lento. Está bem mais lento o vídeo. Se eu quero deixar ele mais lento, aplicar um efeito mais lento. Eu posso deixar aqui a qualquer momento dessa forma. E concluir esse vídeo. E é isso que eu vou fazer. Não ficou aqui tão legal na questão lento. Mas é só para entender que o recurso existe. Então existe a opção de deixar mais lento. Vou concluir o vídeo. Vou exportar. E ele vai dar aqui aquele nome. Novo vídeo. Eu vou colocar novo vídeo lento. Para saber aqui sobre o que se trata. Novo vídeo lento. Área de trabalho. Exportar. Estou fazendo com um vídeo de 35 segundos. Para exemplificar e ficar mais rápido aqui a exportação. Se você for fazer aí com um vídeo maior. Esse procedimento pode demorar mais tempo. E isso é normal. Porque a ferramenta vai exportar de acordo com o tamanho do vídeo. A mesma coisa quando nós formos aqui fazer para deixar ele em uma velocidade mais rápida. Aqui é só aguardar ele terminar a exportação. Aqui pessoal. Já terminou essa parte da exportação. E vamos fazer agora um com a velocidade rápida. Vou clicar em cima do mesmo vídeo. Venho em velocidade. E agora eu vou levar lá para frente. Vou deixar agora ele mais rápido. Estava na velocidade 1. Deixei na velocidade 2. E vou clicar aqui no play. Ao clicar no play. Olha como ficou bem mais rápido a execução. Está muito mais rápido. Essa questão aqui. Um efeito bem mais interessante. Mais legal. Para aplicar aqui deixando o vídeo rápido. Eu vou agora fazer a mesma coisa. Vou concluir o vídeo. Vou em exportar. Vai colocar aqui o novo vídeo. E agora eu vou colocar novo vídeo rápido. E pronto. Novo vídeo rápido. Área de trabalho. Exportar. Essa parte aqui provavelmente ele já vai exportar mais rápido. Porque é isso mesmo que ele pega. O tamanho do vídeo. Ele vai trazer aqui para essa questão de se está mais rápido, normal ou mais devagar. E quando ele chegar ele vai trazer esse vídeo exportado aqui. Então ele traz o vídeo exportado também. Eu posso fechar essa parte aqui. Posso minimizar essa outra. E vamos conferir os vídeos. Novo vídeo lento. Novo vídeo rápido. E o arquivo normal. Novo vídeo lento. Se eu der dois cliques rápidos em cima dele. Ele vai mostrar aqui. Que esse aqui é um vídeo que ficou de forma mais lenta. Foi aplicado esse efeito. Mais lento no vídeo aqui. Posso pegar agora nessa parte. Novo vídeo rápido. E olha que interessante também. Ele vai deixar esse vídeo com esse efeito muito mais rápido. E vai reduzir o tamanho do vídeo. Então você tem essas possibilidades. Essas opções aqui. Bem legais para aplicar. Utilizando uma ferramenta nativa. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima. E até a próxima.